Esse cara aqui é uma novidade no mercado, principalmente para o Piauí, ninguém conhece nada. Por exemplo, qual foi a que mais marcou na tua história lá no Piauí? Essa noite lá em casa, madrugada o pau quebrou, eu beijava a minha esposa, meu telefone tocou. Aham, 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 minha mulher percebeu. Aham, 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 olha aí que o palco meu. Cláudio Mariano, olha, mas velhos e bons tempos de bala-teném, tudo bom, cara? Que prazer, Zimbelo, estar te recebendo na minha cidade e estar te recebendo no local que nós vamos tocar, velho. Muito obrigado por ter saído do Piauí e ter vindo aqui nos prestigiar. Tamo junto sempre, você sabe que você é meu irmão. Eu tô, embora que eu logo trocar figurinhas, tô me sentindo em Teresina, porque pra ter mulher bonita, olha, o local aqui é o Barão da Vila, fica na zona nobre de Fortaleza e tá virando moda, né, os laus e tudo e tal. E realmente muita gente bonita, mulher principalmente, hein. Com certeza, é do jeito que eu gosto, você sabe, né? Você não, mas esse egoísta, nós gostamos. Nós gostamos, pois é. Barão da Vila é uma realidade hoje em Fortaleza, uma das casas mais bem frequentadas e mais bem faladas. Graças a Deus, eu tenho a oportunidade de estar tocando na minha terra e graças a Deus, não fazendo tanto sucesso como fui no Piauí, graças a Deus. Mas graças a Deus as pessoas reconhecendo o meu trabalho. Até porque eu sou de Fortaleza e muitas pessoas não me viram cantar aqui, né? E bicho, graças a Deus a gente tá fazendo um trabalho durante esses dois anos que eu venho trabalhando aqui. As coisas têm melhorado muito, sabe, e Deus tem abrido as portas de uma maneira bem, bem, bem gostosa. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada, vou dignificar tantas ideias em nosso lado. Por você eu vivo e morro, mas nessa casa eu só vou levar meu pião e o nosso cachorro. Se amanhã a gente não se acertar, tudo bem, mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar. E até ficar no choro, mas nessa casa eu só vou levar meu pião e o nosso cachorro. Já tomei borris por você, já virei noites pensando em você. Já tomei borris por você, já virei noites pensando em você. Já dormi abraçado com uma foto sua, beijando e pedindo pra sonhar com você. Essa covardia, quem é que já não tomou um porre ouvindo o som de Balanço Neném lá no comecinho dos anos 2000? Eu tô aqui com o Cláudio, vocês conferirem ele tocando na noitada aqui em Fortaleza e assim comprometido aqui. Essa música emociona, essa música apaixona porque é um dos carros-chefes do Balanço Neném na trajetória que vocês fizeram no Piauí. É verdade, é comprometido, nós estamos aqui no nosso estúdio e estamos até produzindo o nosso mais novo CD. Como você falou, essa música também tá vindo no meu mais novo CD. A gente fez um CD bem balançado, bem eclético. Cantamos, colocamos no nosso CD músicas que a gente tá cantando aqui em Fortaleza, que é o Zarrocha. Eu também coloquei um repertório de forró também, porque eu não posso deixar de cantar forró onde eu vou. E coloquei essa música, coloquei Anjo, coloquei Sereia do Mar, enfim, essas músicas... Sereia do Mar também? Também, Sereia do Mar também tá na ponta da agulha aí. A galera também conhece essa música, porque essa também é uma das minhas especiais, uma das minhas favoritas e a favorita sua também. Olha, se você estiver tomando um anzinha por aí, curtindo 100% forró, enche o copo aí e dá uma virada, porque essa daqui é nossa homenagem. Essa daqui é boa. Meu amor, teu calor, é brisa do mar, me faz navegar, nas ondas do teu corpo, espuma do mar, o sal da tua boca, que provei quando fui te beijar. Você me acende o fogo de paixão, é sereia que canta e me encanta. O seu corpo é pura sedução. Em teus olhos me vejo a velejar, se eu estava no mar você... Peraí, então, depois tu canta todinho, porque é muito sucesso. É verdade. Faz parte da história do Balanço do René. Mas no show, vai cantar assim no violão ou em hit de forró? O que é que tá pensando ou que vai resolver o público lá na hora? Mas quem vai resolver o público, eu sempre ando com o meu violão em qualquer canto que eu vou, né? Você tocava o violão. Tocava o violão na época também, na época do Balanço do René eu tocava o meu violão, sempre tocava o violão. E eu vou estar lá, eu acho que vou esperar a galera se decidir, se manifestar. Eu vou puxar, a minha pretensão é de puxar essas músicas no violão, é sentar no meu banco lá, depois que eu tiver tocado todo o meu repertório, sentar com a galera, botar uma mesa no meio do palco e começar a tomar uma e começar a choradeira, compadre. Chamar os empresários, chamar a galera que conhecia o nosso trabalho lá e tomar uma cantando isso aqui. Vai ser a minha mesa de bar, vai ser isso aqui lá no Piauí. Então tá combinado e dia 23? Dia 23. Aí você vai estar lá em Cachelo, eu queria que você aproveitasse e dissesse, todo esse repertório vai estar na gravação do DVD. Pronto, vai estar lá, nós vamos estar gravando um DVD, um DVD promocional, vai ser um DVD de carreira, mas vai ser um DVD promocional porque vai ser a volta do Cláudio Mariano no Piauí, a gente tá trabalhando bem. Dia 23, no Cachelo do Piauí, Wesley Safadão, Cláudio Mariano e Xenhen, a galera não pode perder porque vai ser um super evento. E vai ser o Safadão, a última vez do ano que o Safadão vai estar lá no Piauí. E vai estar tudo sendo muito bem organizado pelo Júnior do Gás, eu quero mandar até um abraço pra ele. Júnior do Gás! Júnior do Gás! Júnior do Gás, Júnior do Gás! Ele está lá na região todinha. É, o homem é estourado. Estourado. E bicho, vai ser muito bom porque vai ser esse reencontro com o Piauí, vai ser muito fundamental. Porque, graças a Deus, eu tinha um sonho de fazer, de poder mostrar o meu trabalho em Fortaleza. E, graças a Deus, eu tô tendo essa oportunidade, né? Depois de muito tempo, eu passei muito tempo viajando, tocando, rodando pelo Nordeste todo. E não tinha a oportunidade de cantar realmente pra Fortaleza. E agora as pessoas estão absorvendo o meu trabalho de uma maneira especial. Estamos lançando música nova. O nome da música é amanhã, inclusive. Daqui a pouco eu vou tocar elas pra você. Ela pra você. Já tá muito bem na internet, graças a Deus. Vários acessos e a gente tá gravando também um clipe aí. Enfim, nós estamos nos organizando pra realmente tornar a minha carreira uma carreira mais sólida. E feita de verdade, de grande sucesso. E, graças a Deus, música a gente sabe com pouco. É, Isla! Já tomei noites pensando em você Já tomei noites pensando em você Já tomei abraçado com uma foto sua Beijando e pedindo pra sonhar com você Já tomei noites pensando em você Já dormia lançado com uma foto sua Beijando e pedindo pra sonhar com você É quem diz que o homem tem seu jeito de amar Diferente da mulher pode até se lembrar O coração da gente fica dominado Tudo se transforma O importante é amar Já tomei noites pensando em você Já tomei noites pensando em você Já dormia abraçado com uma foto sua Beijando e pedindo pra sonhar com você Já tomei noites pensando em você Já tomei noites pensando em você Já tomei noites pensando em você Já tomei abraçado com uma foto sua Beijando e pedindo pra sonhar Se fosse ainda me amar Volte pra mim, amor O que passou, passou Não vou lembrar Assim é o nosso amor Um brilho na escuridão Não arrancou E volte atrás Já passou Rios e enchentes Um vulcão De envolvendo Uma dor Que não tem fim Pois é, Arthur Estamos de volta aqui aos estúdios No bate-papo com o Cláudio Mariano Hoje totalmente especial Direto de Fortaleza Vocês conferiram lá no comecinho O bonde do Brasil É lá na casa de show Casa de forró aqui Lotação como vocês viram E aqui a gente voltando com o Cláudio Cláudio Qual a expectativa? Porque se tiver uma coisa Vamos dizer aqui Se a gente for enumerar Lá em Altos A gente tem o Neto Tem o Anazion Em Campo Maior Tem o Ulisses Com o Paulo Martins Que na época E aí Junho do Gás Em Pedro II Se a gente for enumerar aqui O Valber Machado e o Ronaldo Lá em Valença O Zezito E a Sátima Foram os primeiros Produtores do Piauí Que fizeram o show Em Barro Duro O Zezito E a Sátima Se a gente for O Zezinho da Banca do Zezinho O cara que ajudou a gente De uma maneira também espetacular Lá Depois do CD Que realmente CD Se vendia CD Naquela época Hoje em dia Pirataria Pirataria tomou de conta Torrinho Variedade Torrinho Variedade Ferraditino Teresina também Aliás O Torrinho Variedade Eu sou teu padrinho Porque tu começou a fazer show Comigo exatamente Com o Balanço Nené Verdade Mas enfim Se a gente for enumerar aqui Todos os parceiros e amigos Que você conquistou Qual a expectativa do Cláudio Em hoje chegar Com esse CD em mãos E pedir pra exatamente Essa galera possa estar tocando Nas cidades do interior Qual é a tua expectativa Que é que tu espera encontrar Porque você vai rodar o Piauí todinho Divulgando Qual é essa expectativa Eu acho assim A expectativa tem que ser A melhor possível Sempre Até porque Graças a Deus A minha vida foi regada De bom A semente que eu plantei Foi uma semente do bem E onde eu passei Graças a Deus Eu só fiz amizades E essas pessoas Que você falou Todos tenho certeza Que vão abrir as portas Pra mim Porque são pessoas Que gostam Do meu trabalho E gostam da minha pessoa E isso foi fundamental Eu mantive a minha Humildade A minha humildade E o meu caráter Sempre independente De estar lá no topo Ou independente De não estar no topo E as pessoas sabiam disso Sempre recebi Todo mundo bem E eu tenho certeza Que essas pessoas Vão me receber De uma maneira especial Você que sempre foi Um cara que nunca abandonou Sempre acreditou No meu talento Inclusive pessoas Já perguntaram pra você Ah Cláudio ainda E aí você já respondeu Lógico Talento Talento não pode ser escondido E eu acredito No talento do Cláudio Então eu particularmente Além de ser seu amigo Particular Gosto demais De você E do seu trabalho E da sua história Que você tem uma história Muito bonita Nossas histórias Se confundem Uma com a outra E a gente sempre andou juntos Meu amor Meu amor Meu amor Meu calor Brisa do mar Faz navegar Nas ondas do teu corpo Espuma do mar O sal da tua boca Que provei Quando fui te beijar Sereia do mar Sereia do mar Se eu estava no mar Você estava em meu pensar Se eu estava no céu Você vinha me buscar Se eu estava te amando Te ouvia chamando Pra gente se amar Sereia do mar Você me acende O fogo de paixão É sereia que canta E me encanta O teu corpo é pura sedução Em teus olhos Me fecha feliz Se eu estava no mar Você estava em meu pensar Se eu estava no céu Você vinha me buscar Se eu estava te amando Te ouvia chamando Pra gente se amar Sereia do mar Sereia do mar Fez me apaixonar Sereia do mar